Entender como o pâncreas funciona é extremamente importante para você entender como é feito o tratamento do diabético tipo 1. Ao entender como um pâncreas totalmente saudável, que produz insulina, funciona, é possível entender por que existem várias insulinas diferentes, com efeitos diferentes no organismo, por que você tem que aplicar insulina várias vezes no dia, e finalmente você vai ter um conhecimento mais aprofundado acerca da diabetes tipo 1 e vai saber tomar melhores decisões no seu tratamento. Pâncreas é um órgão que tem duas grandes responsabilidades, produzir insulina e glucagon. Ele produz insulina quando detecta níveis de glicose no sangue elevados. E glucagon é justamente o efeito contrário. Ao detectar um nível baixo de glicose no sangue, o pâncreas libera glucagon justamente para tentar aumentar esses níveis de glicose no sangue. Resumindo, o pâncreas é um órgão que está sempre tentando regular sua glicose. Quando a glicemia é da alta, insulina é liberada para fazer o nível de glicose abaixar, e o glucagon justamente o contrário. Lembrando as últimas aulas, a gente viu que o corpo precisa de insulina para absorver a glicose. Então, para conseguir energia, nosso corpo precisa liberar a insulina. Como nós precisamos de energia o dia todo, o pâncreas fica secretando constantemente uma insulina de base, ou também chamada insulina basal. O objetivo do pâncreas aqui é tentar manter a glicemia entre 70 e 100, garantindo o funcionamento correto das outras partes do corpo. Já na hora de uma refeição, mais glicose entra para dentro do organismo. Nessa hora, o pâncreas detecta que precisa produzir mais insulina. Quando a refeição é feita principalmente de carboidratos, uma quantidade ainda maior de insulina é secretada. Justamente porque grande parte dos carboidratos viram glicose no sangue. Nessa etapa, o pâncreas tem o objetivo de deixar a glicemia duas horas depois da refeição, abaixo de 140. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Aqui nesse gráfico, eu represento a produção de insulina de um pâncreas ao longo de um dia. Você pode ver que nos momentos que não há refeição, o pâncreas está produzindo aquela insulina de base para manter o corpo funcionando. Porém, quando a pessoa ingere algum alimento, pode ver que há um pico de produção de insulina, justamente para botar toda aquela glicose dos alimentos para dentro das células. Agora que a gente entendeu como um pâncreas saudável funciona, fica muito mais fácil de entender como é feito o tratamento da diabetes tipo 1, quando a pessoa não produz insulina. O tratamento tenta justamente imitar o comportamento de um pâncreas saudável. E isso é feito injetando insulina várias vezes durante o dia. O diabético tipo 1 pode repor aquela insulina basal usando insulina de longa duração. Entre elas, a NPH, Detemir, Lantus e Treziba. Essas insulinas são aplicadas em algum momento durante o dia e ela vai sendo liberada aos poucos para dentro do corpo. Assim, o diabético tipo 1 vai ter uma insulina basal constante durante quase todo o dia, permitindo que o corpo tenha energia durante o sono e entre as refeições. Uma grande diferença em relação ao pâncreas saudável é que essa insulina agora é constante. Já o pâncreas, ele vai regulando essa taxa basal durante o dia. Outra forma de tratamento que tenta imitar ainda melhor o pâncreas é usando bomba de insulina. Essa bomba libera de minuto em minuto pequenas doses de insulina que vão compor a insulina basal. Um fato importante a se saber é que a insulina basal normalmente representa metade da necessidade de insulina de uma pessoa. Beleza, agora quem já viu como um diabético pode repor a insulina basal, vamos entender como funciona a insulina das refeições. Aqui a gente também pode usar a expressão bolo de refeição, justamente porque uma grande quantidade de insulina deve ser aplicada. As insulinas utilizadas para esse caso são as insulinas de ação rápida, como a regular, ou de ação ultra rápida, como o novo rápido, a pidra e o malogue. Voltando naquele gráfico que eu mostrei a produção de insulina de um pâncreas saudável ao longo do dia, o bolo de refeição representa justamente essa produção elevada de insulina aqui nas refeições, que tem um pico de produção. Da mesma forma que a insulina basal representa a metade da necessidade de insulina de uma pessoa, a insulina aplicada nas refeições deve representar a outra metade. Essa proporção pode variar de pessoa para pessoa, mas o importante é que seja balanceado, havendo um equilíbrio entre a insulina basal e a insulina das refeições. Eu queria mostrar agora para você o que pode acontecer se não houver esse equilíbrio. Se a pessoa aplicar uma dose de insulina basal muito alta para evitar ficar aplicando durante as refeições, é bem provável que essa pessoa esteja sujeita a hipoglicemias, que pode ser bastante perigoso. Isso acontece porque sempre vai ter muita insulina no corpo da pessoa. Então, durante o sono ou entre as refeições, vai ter muita insulina atuando, causando hipoglicemias. O melhor tratamento para o diabético tipo 1 é imitar o comportamento de um pâncreas saudável. Então, a melhor prática é aplicar insulina rápida várias vezes durante o dia ao fazer as refeições. Vamos agora ver um caso de uma pessoa que aplica uma dose basal abaixo do seu nível recomendado. O que vai acontecer é que a glicemia dessa pessoa entre as refeições ou durante o sono vai subir naturalmente. Ou seja, não vai ter insulina suficiente no corpo dessa pessoa, levando a glicemia para valores indesejados. Vamos ver agora o último caso, em que a pessoa aplica mais insulina no bolo de refeição do que deveria, e outro caso que a pessoa aplica menos do que deveria. Quando a pessoa aplica mais do que sua dose ideal, ela vai ter uma hipoglicemia. E caso aplique menos que sua dose ideal, ela vai ter uma hiperglicemia. Por isso é tão importante saber o quanto aplicar de insulina fazendo contagem de carboidratos. Eu já tratei desse assunto aqui no canal e deixo o link na descrição do vídeo. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é dose basal de insulina e dose de bolo de refeição, como saber o quanto aplicar de basal e de bolos? A única forma de conseguir isso é indo ao médico, pois o tratamento é totalmente pessoal e individual. É muito importante que você também faça a sua parte e sempre busque um tratamento atualizado. A diabetes não é uma coisa estática em que as doses são fixas, elas variam conforme vários aspectos da sua vida. Então é seu papel também entender o que está acontecendo no tratamento, buscar sempre estar atualizado, entender por que determinada decisão foi tomada. Só assim você vai conseguir bons resultados. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal Diabetes de Precisão. Toda semana tem vídeo novo sobre diabetes tipo 1 e sobre como ter um tratamento de qualidade. Até a próxima, um abraço! E até a próxima, um abraço!